Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou provar pra você que é muito mais inteligente você mudar de cidade pra poder mudar a sua situação financeira. É claro, né? Se você já mora numa grande cidade, talvez seja melhor você mudar para um outro país, né? Pra uma cidade ainda maior e ainda mais rica. E eu vou te explicar isso, né? Economicamente, tá? Isso não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso é uma coisa econômica, é uma coisa bem óbvia e você vai entender isso nesse vídeo. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a gente nasceu no mundo digital, no mundo das nuvens. E a gente tem essa impressão que tudo acontece aqui, né? Na internet, tudo é online, você vai ficar milionário na internet e você vai nascer numa cidadezinha do Acre e aí você vai ter um canal no YouTube ou então você vai fazer um infoproduto, cursos online e você vai ficar milionário no mundo online e digital. Gente, isso não é verdade, tá? Infelizmente, a gente nasceu nesse mundo digital e a gente perdeu um pouco dessa noção da realidade. Essa noção do mundo real, tá? O consumo, os seus clientes, eles estão no mundo real. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa ter amigos, você precisa fazer parcerias no mundo real, você precisa conhecer pessoas bem sucedidas no mundo real, tá? A internet, ele é um complemento do mundo real. E aí teve a segunda parte, a primeira parte, essa história do mundo digital que a gente nasceu com a internet e a segunda coisa, na minha opinião, que foi muito ruim para o mundo, foi essa história das startups. Startups, startups! Eu tenho uma startup, tá, gente? Eu tenho uma escola online, tá? A gente tem milhares de clientes. Porém, isso aí, isso aí tipo meio que estragou a mente das pessoas, estragou a mente dos jovens. Eles ficaram nessa cabeça que eles vão ser o próximo Mark Zuckerberg, o próximo, sei lá quem, Jeff Bezos, né? Eles acham que isso realmente faz parte da realidade e que isso realmente vai acontecer na vida deles. E aí eu tô aqui pra jogar um balde de água fria na sua cabeça pra dizer que as coisas não são bem assim. E aí eu vou dar alguns exemplos que eu já até falei em alguns vídeos. Por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg, dono do Facebook, se você lê lá a história dele, né? Tem um livro muito bom, né? Que eu super recomendo, que foi baseado, né? Aquele filme foi baseado nesse livro, chamado A Rede Social. O livro é muito melhor que o filme. E aí, o que que fala no livro, né? Ele mostra, primeira coisa, ele foi lá pra Harvard, né? Lá em Harvard, na universidade, ele ficou em volta, né? De muita gente inteligente, de muita gente bem-sucedida, né? De pessoas de famílias riquíssimas. Dentre eles, o Eduardo Saverin, né? Que é um brasileiro. O Eduardo Saverin, né? O Mark Zuckerberg era um pouco nerd demais. O Eduardo Saverin era mais aquele, né? Voltado pra negócios, a cabeça mais comercial. E ele que foi atrás, né? De fechar os primeiros contratos, de ver maneiras de monetizar o negócio, né? Aquela visão mais comercial, né? E o Mark Zuckerberg não, né? Ele era uma cabeça mais de sonhador e etc. E foi somente no momento, né? Que eles se encontraram na Califórnia com o Sean Parker, né? Que foi o cara que criou o Napster. Que era um cara que já tinha uma visão comercial muito mais avançada. E sabia como escalar o negócio. Foi nesse momento, né? Que o cara direcionou ele ao pessoal do Sequoia Capital, né? Que é ali o sócio, né? O ex-sócio do Elon Musk. E naquele momento que entrou ali a primeira rodada de investimento pesada. Com o Smart Money, né? O dinheiro inteligente. E aí o negócio começou realmente a andar, a escalar em velocidade, né? Muito rápida. Então perceba que a história do Facebook é uma história, né? De relacionamento. E tem outra coisa também, né? Demorou aí, né? Dez anos pra dar lucro. E dez anos de investimento pesado. Eu tinha Facebook nos Estados Unidos em 2006. Ou seja, foi uma coisa que demorou muito tempo pra se tornar realidade. E pra realmente dar lucro, né? E durante todo esse período, né? Primeiro essa história inicial de relacionamento. E depois é óbvio que o Marcos Zuckerberg, ele teve que pegar, né? Dinheiro atrás de dinheiro, suscetivamente. Pra quem nunca sacou isso, startup não tem nada a ver com produto-serviço. Startup é um produto do mercado financeiro, tá bom? Então se você tiver aí querendo abrir uma startup, você tem que entender que a sua especialidade é fazer pitch e captar recurso, tá bom? É claro que tem um milhão de outras coisas que você tem que fazer. Porém, isso aí é a chave, né? Pra você ter um crescimento acelerado. Principalmente com essas novas metodologias do Vale do Silício. Dentre elas a mais famosa do LinkedIn. Chamada Blitz Scaling. Scaling. Ou seja, é voltado realmente a pegar dinheiro. Caminhão de dinheiro. Escalar, 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 escalar. Mesmo dando prejuízo, 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 prejuízo. Então, as coisas não são como você pensa. As coisas não são tão simples quanto você pensa. E as coisas não são tão digitais quanto você pensa. A minha startup, meu primeiro curso online, que teve um resultado muito grande. Eu cheguei a ficar três vezes no top 10 do Hotmart. Foi um curso que eu fiz uma parceria com o portal Publicidade Imobiliária. Que hoje é um grande amigo meu. Ou seja, relacionamento. A gente ficou amigo. Aí ele já veio em Brasília. Eu já fui em São Paulo. A gente já jantou junto. Ele foi no meu casamento. Ou seja, relacionamento real. Do mundo físico. Real. Não é simplesmente mandar um WhatsApp pro cara. E ele vai fechar negócio com você. Ou qualquer coisa assim. Isso não existe. Não viaja. Então, essa é a minha primeira parceria. Que foi lá, sei lá, 2011, 2012. Tem muitos anos isso. A gente lançou esse curso junto. E aí o curso teve muito resultado. E claro, não foi somente a gente lançar um curso junto. É claro, tem investimento. A gente foi co-produtor no curso. Hoje a gente lançou um novo curso, inclusive. Então, pra você ver que as coisas são muito mais mundo real do que mundo digital. As coisas acontecem que a gente fala Age to Age. P2P, pessoas com pessoas, humanos com humanos. Esse termo já tá bem difundido, inclusive. Legal. Agora você entendeu essa primeira parte do vídeo. Agora a gente vai pra segunda parte. Pra eu te explicar porque é importante você mudar de cidade. Pra você ganhar mais dinheiro. Explicando de uma forma realmente econômica. Meu nome é Roberto Pantoja. E você está assistindo a Investidor Anarquista. Não vou me esquecer de entrar na 3xbit.com.br Essa exchange revolucionária que tá fazendo aí. Fez 1.5 milhões de reais em transações em um dia. Em 24 horas. Eles estão agora na CoinGecko. Que é um dos principais portais que mostra as principais exchanges do mundo. Então, os caras são realmente bons. E aí, nosso segundo patrocinador. Principais patrocinadores. É sportsbet.io. Com S mudo. E aí você pode emular. Você faz o seu cadastro. E você emula que você tá fazendo palpite. Ou seja, a princípio você se cadastra. Não gasta dinheiro nenhum. E aí você brinca de fazer palpite. Que time vai ganhar. Pode ser a Champions League. A ACP. Pode ser o Campeonato Brasileiro. Sei lá. Qualquer coisa que você gostar de esportes. Você emula. E depois você pode chegar e colocar dinheiro. Vale lembrar também que você consegue comprar Bitcoin. Dentro da plataforma com seu cartão de crédito. Então é bem revolucionário. E é bem legal. E conheça também todas as nossas. Lógico. Todos os nossos parceiros. Todos os nossos patrocinadores e apoiadores. E o nosso canal inovaflix.com Que a gente tem lá todos os nossos cursos e serviços. E claro. Esse vídeo é principalmente pra você que é empresário. Você já deve ter sacado aí. Que a gente tá fazendo um vídeo pra semana. Um vídeo por semana. Pra quem quer empreender. Pra quem quer ganhar dinheiro. E aí a gente tem uma empresa chamada wehatead.com Nós odiamos propaganda.com E aí a gente criou um serviço novo. Que é uma consultoria express. Uma consultoria express. Que você vai agendar uma consultoria. E aí eu deixei aqui embaixo na descrição. Um link pra você fazer esse agendamento. Como a gente tem muita gente procurando. Tá. Então é. Eu vou te colocar numa lista. Numa lista. Pra gente poder entrar em contato com você. A gente vai marcar uma reunião. Pra gente fazer uma consultoria express aí no seu negócio. Então vamos voltar. Pessoal. Olha só. Essa história aí. De você mudar de país. Pela economia. A gente consegue entender. Que quanto mais pessoas tiverem dentro de uma cidade. Mais desenvolvido. O capitalismo. Ele passa a acontecer. Quando você sabe da história da humanidade. Antigamente. Como é que funcionava. Primeiro. O cara era caçador. Então. Segundo. Tem gente que é contra isso também. Mas. Whatever. A questão é. O cara caçava lá. E ele só tinha carne. Vou dar um exemplo. O cara tinha que casar. Ele era. Ele era nômade. Então ele ficava de lugar pra lugar. Quando acabava ali a comida. Ele ia pra outro lugar. Pra outro lugar. Pra outro lado. Depois ele pegou. E começaram a plantar. E começou a agricultura. Então finalmente começou a ter as primeiras vilas. Cidades. Porque você podia parar num lugar. Só que chegou um momento. Que o cara ali que plantava grãos. E o cara que plantava carne. O cara que plantava grãos. Trocava o grão pela carne. E aí o cara começou a ter. Quilos e quilos de carne. E aí aquilo não fazia mais sentido. Ele tinha carne demais. E ele não precisava daquilo. E aí começou a ter a especialização do trabalho. As pessoas começaram a criar uma série de coisas. Começou a ter o cara que fazia faca. O cara, sei lá. Começou a ter milhões de especializações. E aí a partir disso. Começou a surgir vários tipos de trabalho. E quanto mais pessoas tem no mundo. Significa que mais especializações. Começam a surgir naturalmente. O capitalismo e o mercado. Explica isso pela economia. Então as coisas vão desenvolvendo. Vai tendo evolução do mercado. Você pega por exemplo a medicina. Que antigamente você tinha um clínico geral. Hoje você tem 20 especialidades. 40 especialidades. E você tem agora centenas de subespecialidades. Então vai ficando cada vez mais desenvolvido. E cada vez mais nichado o mercado. Eu costumo inclusive dizer que é sempre paradoxal. Eu falo que a gente tem o especialista e o generalista. Mas depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas a questão é a seguinte. A questão é que começa a ter várias opções de mercado. Vários tipos de trabalho. E vários tipos de negócio. Então naturalmente quanto maior for a cidade. Mais desenvolvido vai estar o capitalismo. É claro. É óbvio. Que se você tiver um país com um livre mercado. Que tenha mais livre mercado do que o outro. Naturalmente você vai ter uma especialização de trabalho maior. Tá bom? Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos. Uma cidade do tamanho da minha cidade de Brasília. Brasília tem quase sei lá 5 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande. Uma cidade dessa nos Estados Unidos. Ela é pelo menos 10 vezes maior em tamanho. E tem uma economia no mínimo 10 vezes maior. Existem alguns casos nos Estados Unidos. Que poderia até ser 100 vezes maior o tamanho da economia. Ou seja. Numa cidade como Brasília nos Estados Unidos. A sua possibilidade de ganhar entre 10 vezes. Até 100 vezes mais dinheiro. Então quando você muda de uma cidade para outra. Você tem uma cidade de 1 milhão de habitantes. No mesmo país. De 1 milhão de habitantes. Para uma cidade de 10 milhões de habitantes. Naturalmente você vai ganhar 10 vezes mais dinheiro. Mas Roberto. Roberto. As coisas custam mais caro. Beleza. Pode custar mais caro. Mas mesmo assim você vai ganhar mais dinheiro. Vai juntar mais dinheiro. Vai ter mais qualidade de vida. Uma coisa que eu demorei para sacar. Viajando pelo mundo. Qual que é o grande diferencial. De você em outro país. De você em outras cidades. É o capitalismo. É o comércio. O que tem de mais legal em Nova York? São os restaurantes. O entretenimento. São as coisas para fazer. O que eu achei mais legal no Japão. Em Tóquio. Foi o comércio. Foi a cidade em si. Vou dar um exemplo. Eu vou lá para Tóquio. Eu vou lá para ver um Buda. Uma estátua do Buda. Eu vou em algum templo. Aquele tempo você vai uma vez. E você não precisa mais voltar lá. Concorda? Agora o comércio está sempre mudando. Tem sempre coisas novas para você fazer. Para você poder consumir. Para você aproveitar. Para você usufruir. Vou dar um grande exemplo aqui. Buenos Aires. A gente alugou um apartamento. Ficamos um mês em Buenos Aires. E aí poxa. Eu ia em restaurante tocando jazz ao vivo. É balada. Bar. Exposição. É ópera. É tudo o que você possa imaginar. É isso que faz uma cidade ser melhor do que a outra. Tá bom? Ou seja. A variedade do comércio. É a complexidade do capitalismo naquela região. Então é isso que faz diferença. E a partir do momento que você muda para uma cidade maior. Naturalmente você vai ter mais oportunidades. E você vai ganhar mais dinheiro. E aí isso é uma oposição. É o que os socialistas falam. Que eles falam assim. Poxa. Você quer ganhar muito dinheiro? Cara. Vai para o Acre. No Acre não tem nada lá. Cara. Vai lá para o deserto do Saara. Lá ninguém abriu nada. Cara. Lá irado. É justamente o contrário. Gente. Pela economia. Você entende. Que quanto mais rico uma cidade. Tá. Mais fácil você abrir um negócio. E mais fácil você ganhar dinheiro. E quanto mais pobre uma cidade. Mais pobre ela vai ser. Menos oportunidades ela vai ter. É justamente o oposto. Do que esses socialistas. E o senso comum dizem para você. Então quando você muda de cidade. Naturalmente. Você vai desenvolver em todos os sentidos. Outra coisa importante. Vai ter muita competição. Você vai ter muita concorrência. Tem várias empresas. Várias oportunidades. Você vai estudar mais. Você vai começar a mudar de emprego. Que vai ter várias oportunidades. Você vai mudando de empresa. Você vai ter que se desenvolver como ser humano. Como pessoa. Vai ter que aprender a conversar com as pessoas. Vai ter que aprender novas habilidades. Então você como pessoa. Também vai crescendo muito mais rápido. Então vale muito a pena. Você mudar de cidade. E se você mora no Brasil. Já em São Paulo. Vai morar em Nova York. Vai morar em Londres. Vai morar em outro lugar. A gente vive num mundo hoje. Gente. Que é muito acessível. Você pega e vai para os Estados Unidos. Aqui de Brasília. Sei lá. É sete horas. Nove horas. Acho que é sete, oito horas. Eu estou em Miami. É muito rápido. Em Lisboa é dez horas. Eu estou lá. É muito rápido. Você chega lá. Quando você vai vendo. No mesmo dia. Você já está em um outro continente. Então para você voltar para cá. É muito fácil. É muito acessível. E lá. O poder de compra é maior. Ou seja. O preço da passagem é mais barato. O poder de compra é maior. Então você pode voltar para ver sua família. A hora que você quiser. É muito simples. E é muito fácil. Então. Pensa nisso que eu estou te falando. Mude da sua cidadezinha. Eu sei que tem muita gente que mora em cidades pequenas. E vá para uma outra cidade. Você vai sair da sua zona de conforto. Você vai conhecer novas pessoas. Você vai se desenvolver como ser humano. Você vai ganhar mais dinheiro. Tem uma série de vantagens. E aí voltando a falar no começo do vídeo. Essa história do mundo digital. Do mundo online. Eu posso te garantir que a sua startup em São Paulo. A probabilidade dela crescer é muito maior. Por qual motivo? Em São Paulo você vai ter aceleradoras. Você vai ter eventos. Você vai ter gurus. Mentores. Grandes empresários. Que você vai poder trocar experiência. Que você vai poder pedir dinheiro. Que você vai poder pedir mentoria. Você vai frequentar vários lugares. Vou dar um exemplo. Aqui em Brasília hoje tem muito mais eventos que tinha antigamente. Na área de inovação. Hoje deve ter, sei lá. 30, 50 eventos por semana em Brasília. Que é um número muito grande e muito relevante. Aí eu estava lá em São Paulo. Que a gente foi fazer um evento lá no Google. No Google Space. Fui fazer uma visita lá pessoal. No Google Space. Chegando lá. O diretor do Google Space. Que na época eu acho que era o diretor do pessoal lá de BH. Que era o CID. Que teve o CID lá em BH. O cara sensacional. Ele falou pra gente. Que no Google Space. Tinha entre 5 e 8 eventos por dia. Por dia de inovação. Em apenas um lugar de São Paulo. Ou seja. A probabilidade. De você fazer negócio. De você conhecer pessoas. Fazer parcerias. Captar recursos. É infinitamente maior em São Paulo. Do que em Brasília, por exemplo. Entendeu? Você vai chegar lá em São Paulo. Vai ter várias empresas. E a gente tem que lembrar. Que ainda no mundo de hoje. A quantidade de negócios. No mundo real. Ainda é gigantesca gente. É supermercado. Área de vendas. É vender. Sei lá. Qualquer coisa que você imaginar. Praticamente tudo que a gente vê aqui. É no mundo real. Tudo que tem aqui. Nesse escritório. É no mundo real. Isso aqui tudo a gente compra na rua. Não é verdade? Não é uma coisa assim. Nossa. Tudo é digital. Tudo é digital. Por exemplo. Esse móvel aqui. Entendeu? O cara teve que vir aqui fazer o móvel. Né? Esse monitor legal. Eu trouxe ele da internet. Legal. Mas tem vários lugares aqui em Brasília. Que eu poderia ir lá. Ter uma consultoria. Com cara de eletrônicos. Essa cadeira aqui. Eu também comprei no mundo real. Isso aqui também. Eu comprei no mundo real. Você está entendendo? O mundo real. Ele está aí gente. Ele está aí. E mesmo que com o tempo. A gente fica da vez no mundo digital. Né? Por conta. Né? Da realidade virtual. De todas essas tecnologias. E etc. Né? Beleza. Eu acredito que no futuro. Né? A internet vai tirando o valor agregado do mundo real. Mas mesmo assim. Né? Vai ser paradoxal. Porque a gente vai dar cada vez mais valor. As pessoas. Pensa nisso também. Né? Então o mundo real. Pelo contrário. Pode ser que ele seja cada vez mais valorizado. Né? Justamente o oposto do que a gente está pensando. E eu posso te garantir. Que até o dia que acontecer isso. Do mundo ser todo virtual. E todo digital. Que você acha que é. Né? No dia que chegar isso. Gente. Sei lá. Você já morreu. Você já morreu. Até lá você já ficou rico. Você já fez milhões de outras coisas. Então vamos pensar muito nesse mundo real. E pensar em mudar de cidade. Sai da sua cidadezinha. Sai da sua zona de conforto. Vai tentar alguma coisa nova. E aí se você gostou desse vídeo. Né? Compartilha para os seus amigos. Né? Mostra. Né? Essa mudança de pensamento. Saia do bom seno. Né? Do senso comum. Tá? E aí claro. Mais uma vez avisando. Faça aqui o seu cadastro. Para você receber uma consultoria express. Da minha empresa WeHater. É isso aí. Valeu. Até mais. Tchau.